O Rafael Valim, finalmente o Florestan Fernandes Júnior. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito contente com a realização desse ciclo de seminários sobre o Florestan Fernandes, ou talvez fosse até melhor dizer, mais que contente, eu acho que é importante a realização deste ciclo, principalmente no momento em que estamos vivendo, no Brasil em particular. Ou seja, a gente pensar os temas do Florestan como índios, negros, imigrantes, os de baixo que ele deu atenção desde o início da pesquisa dele, acho que realmente são questões que precisam ser discutidas, mais que nunca estão sendo discutidas. Além do Florestan também ter chamado atenção para, por exemplo, a existência de uma autocracia burguesa no Brasil, que é um problema que eu diria premente, muito forte. Então, na verdade, esse ciclo, de alguma maneira, segue uma motivação que o Florestan Júnior, no fundo, me deu até quando me convidou para participar desse empreendimento de relançar as obras do Florestan Fernandes, que a editora Contra Corrente está realizando. Eu me lembro, na primeira vez que o Florestan Júnior falou comigo, ele comentou, acho que com muita propriedade, que valeria a pena trazer o Florestan de volta ao debate público brasileiro. Eu acho que esse é o nosso propósito no ciclo, e é o propósito também com a reedição das obras, que acho que logo o Rafael Valim vai poder até falar de novidades bastante interessantes, importantes, que logo vamos ter. Além disso, eu diria que é muito importante, se não a gente realizar esse ciclo na faculdade de filosofia, que infelizmente a gente não pode realizar na faculdade de filosofia, mas que a faculdade de filosofia realize o ciclo. Isso porque a trajetória do Florestan Fernandes e da faculdade de filosofia se confundem. E eu diria até mais, na verdade, o melhor que temos na faculdade de filosofia da USP deve muito ao Florestan. E isso acho que a Maria Arminda também pode falar melhor do que ninguém, tanto como diretora da faculdade, como também especialista em Florestan Fernandes. Por fim, eu só queria também destacar que esse ciclo, na verdade, é a iniciativa de muitas instituições, instituições bastante variadas. Temos a faculdade de filosofia, em primeiro lugar, a editora contracorrente, a Sociedade Brasileira de Sociologia, também o IRI, que é o Instituto para a Reforma da Relação entre Estado e Empresa, além também da Biblioteca Virtual do Pensamento Social e a articulação dissente para a difusão do pensamento brasileiro. Então, eu acho bastante significativo que tantas instituições diferentes, diferentes até mesmo de tamanho, a gente pode dizer em alguma medida, se mobilizem para fazer um ciclo sobre o Florestan Fernandes. O que é um sinal, claro, da importância do Florestan e mais do que a importância, da necessidade, como estava dizendo antes, de debatermos, continuamos a debater o Florestan, especialmente no momento atual. Então, eu passo agora a palavra para a professora Maria Arminda, para poder também fazer a abertura desse ciclo enorme da Faculdade de Filosofia. Bom, boa tarde a todo mundo. Muito obrigada, professor Bernardo Ripúpero. Eu, rápidas palavras, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e queria ressaltar como é importante para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas copatrocinar esse ciclo de debates. A importância de Florestan Fernandes, como todos sabem, nas ciências sociais do Brasil e fora do Brasil, eu me lembro, nesse momento, daquela opinião que está no livro do Eduardo, o análise Viveiros de Castro, sobre o Araveté, os índios canibais, ele chama atenção para o fato de Florestan Fernandes ter sido pioneiro na reflexão sobre o funcionalismo pensado em sociedades em mudança. Como todos sabem, o funcionalismo era entendido como um método que dava conta de sociedades integradas, mas não dava conta de sociedades em mudança. e que isso antecede o Malinovski, que se firmou, inclusive, no campo da etnologia, mostrando que o funcionalismo era adequado para as sociedades em mudança. Só que Florestan Fernandes havia escrito anos antes sobre este assunto. O problema é que ele escreveu em português. Florestan Fernandes, conhecido por ser um dos mais importantes cientistas sociais da sua época no mundo, estudou, lecionou e construiu uma carreira na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, em parte, e é um grande legado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. formou gerações de cientistas sociais dos mais relevantes do Brasil e ele era, ao mesmo tempo, uma personalidade pública de cuja integridade, coragem, até hoje, por todos, admirada e que ultrapassou e muito o seu momento de vida. Nesse contexto, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, é a instituição que é herdeira também dessa história e Florestan é parte fundamental da nossa própria história. Celebrar a propósito dos 100 anos de nascimento, dos seus 100 anos de nascimento, é fundamental para a faculdade, porque a faculdade, ao celebrar a trajetória e a obra do nosso grande sociólogo, ela também fica engrandecida com essa iniciativa. por essa razão, a Faculdade de Filosofia abriga esse ciclo com alegria, grande honra e reafirma a sua vocação superior de instituição formadora e comprometida com as questões fundamentais da nossa sociedade. Florestan Fernandes foi o exemplo incontornável de intelectual devotado às questões mais agudas da nossa sociedade. Era um republicano, um socialista, a um só tempo, devotado à crítica e à participação na vida pública e à construção de uma ciência social de envergadura e de qualidade superior. Portanto, Florestan foi uma figura que aliou ao mesmo tempo a construção de uma ciência social moderna no Brasil e uma participação pública ímpar. Todos esses atributos tornam-no um dos intelectuais mais importantes do Brasil, além de ser considerados dos maiores sociólogos do seu tempo, independentemente das fronteiras nacionais. Eu, pessoalmente, e em nome também da Faculdade de Filosofia que ora eu represento, eu só tenho que agradecer ao professor Bernardo Ricúpero e a toda a sua equipe por realizar esse seminário na nossa faculdade. tenho que agradecer muitíssimo também a todos os organizadores desse evento que eu citarei logo depois, mas eu quero chamar atenção para o fato de que o professor Bernardo Ricúpero é o novo organizador da edição das obras completas de Florestan Fernandes e enquanto organizador dessa edição pela editora Contra Corrente ele é em certa medida uma pessoa que também retoma retoma a reedição da obra que eu mesma fui responsável no passado. Eu tenho que agradecer muitíssimo a toda a equipe da Faculdade de Filosofia a Eliette Viana ao Fábio Nakamura a Juliana Costa a Luana Siqueira ao seu Miraldo Freitas tenho que agradecer muitíssimo a Florestan Fernandes Júnior e a toda a família de professor Florestan especialmente a minha queridíssima amiga Heloísa Fernandes que me confiaram no passado essa empreitada que é a de organizar a reedição da obra de Florestan a primeira reedição eu quero dizer a vocês que é com muito orgulho e satisfação que eu vejo professor Bernardo Ricúpero nessa missão um jovem professor de grande envergadura também e uma pessoa marcada por um comportamento ético e íntegro então eu diria que há uma relação de proximidade entre a personalidade de Florestan aquela figura tão íntegra e a do professor Bernardo Recúpero quero agradecer ao Leonardo ao Leonardo Brito e quero dizer a vocês que a faculdade de filosofia letras e ciências humanas é uma instituição que se orgulha não só por abrigar esse ciclo de debates Florestan Fernandes 100 anos mas sobretudo também se orgulha por ter constituído uma vida intelectual acadêmica que produziu personalidades como Florestan Fernandes Florestan Fernandes Antônio Cândido quando na área da ciência César Lattes e tantos inúmeros outras pessoas eu tenho que agradecer no meu nome pessoal a todos a família ao Bernardo a equipe da faculdade e tenho que agradecer também a confiança que tiveram em mim no momento da primeira reedição da obra do professor Florestan Fernandes essa figura notável do pensamento brasileiro e da sociologia no Brasil muito obrigada agradecer as palavras da professora Maria Arminda e passar a palavra então para o Rafael Vali Boa tarde a todas e a todos é uma satisfação participar dessa mesa de abertura do ciclo de seminários em homenagem a celebração desse centenário Florestan Fernandes eu cumprimento professora Maria Arminda o meu amigo Florestan Fernandes Júnior o senhor Alejandro Blanco o senhor Aélide Rugay e meu amigo Bernardo Recupero a minha intervenção aqui é muito muito breve eu só gostaria de registrar na qualidade de editor da editora contra a corrente a grande responsabilidade mas ao mesmo tempo a grande alegria de poder reeditar as obras do nosso grande Florestan Fernandes em um momento tão difícil da política brasileira e que exige e é isso que nos motivou e claro eu sempre serei grato ao Florestan Fernandes Júnior pela confiança que teve em mim e na editora mas é uma exigência retomar e recolocar Florestan no debate público atual do Brasil e é isso que nos motiva e que nos nos dá ânimo para trabalhar de uma maneira tão intensa na reedição e na divulgação na difusão do pensamento militante mas também tão denso e tão profundo de Florestan então é isso eu só não quero tomar o tempo de todos vocês eu só queria registrar esse nosso compromisso também da editora com o pensamento de Florestan que afinal que é um compromisso com uma determinada visão de mundo ou com um projeto de país nem preciso dizer antagônico ao projeto atual de país de destruição do país o Brasil de Florestan é o nosso Brasil é o Brasil que nós queremos também na editora e que tenho certeza é o que todos nós que estamos participando nesse evento queremos e nós conquistaremos ou reconquistaremos né então e para finalizar Bernardo eu só queria também salientar o papel decisivo que você vem desempenhando na coordenação dessa nova reedição das obras de Florestan e que cujos próximos volumes serão a integração do negro na sociedade de classes e a função social da guerra na sociedade do Tupinambá então esses serão os próximos títulos que estão sendo aí magistralmente coordenados pelo nosso querido Bernardo muito obrigado Bernardo que agradeço Rafael e passo a palavra ao Florestan Fernandes Júnior está desligado o microfone Florestan Florestan o microfone aí pronto agora abri eu estava sem a minha imagem aqui não estava conseguindo abrir o áudio boa tarde a todos e a todas é um prazer estar aqui participando desse seminário da abertura desse seminário falo aqui em nome da minha família normalmente a minha irmã Heloísa deveria ser a representante justamente na faculdade onde ela estudou e lecionou durante tantos anos mas ela já há algum tempo preferiu se afastar um pouco da vida não só acadêmica mas também ela decidiu ficar um pouco mais com as coisas dela e se distanciar um pouco dos compromissos políticos e também na área da educação e então coube a mim falar sobre o Florestan né e não como alguém que estudou a obra dele como a Heloísa né e portanto deixo aqui um pouco da história de vida que tive com ele né mas antes de falar sobre isso eu queria agradecer a professora Maria Arminda que fez coordenou né a primeira edição das obras do Florestan foi uma edição maravilhosa muito bem feita né e e que cumpriu um papel naquele momento pós o falecimento do meu pai né eu pra essa reedição dos 100 anos eu decidi procurar eu queria um jovem um professor mais jovem porque eu lembro que meu pai tinha muita preocupação de não falar mais com jovens né e outro dia aqui perto de casa eu entrei num supermercado e a caixa do supermercado quando viu o meu nome falou assim puxa você é o sociólogo Florestan Fernandes eu falei não é meu pai ela falou não acredito né posso tirar um selfie com você falei pode ela tirou e falou assim não o meu professor não vai acreditar que eu tive com o filho do professor Florestan Fernandes ela tava num ensino médio e o sonho dela era fazer sociologia porque ela conheceu através do professor alguns trabalhos do meu pai se encantou e decidiu seguir a carreira eu tava tentando depois entrar na faculdade de sociologia aquilo me marcou profundamente né recentemente eu recebi também uma mensagem de uma moça de 26 anos de idade que é professora chamando a Paula mora no interior de Minas e que também é uma leitora voraz da obra do Florestan e aquilo também me encheu de felicidade saber que os jovens continuam lendo a obra do Florestan e que ele continua atual né e importante como nunca nesse momento que a gente tá vivendo eu recentemente mexendo nos livros dele até por conta da reedição topei com esse livro aqui Poder e Contra Poder na América Latina né e aqui dentro encontrei um parágrafo interessante porque isso foi no ano de 1971 é um seminário que ele fez nos Estados Unidos um seminário que estavam falando sobre o fascismo né e ele diz pelas tantas que as pessoas achavam que o fascismo e o nazismo tinham morrido como Hitler e Mussolini mas que estavam enganados porque o fascismo nunca morreu e que ele continuava vivo como nunca isso ele falou em 71 e ele diz que o capitalismo utiliza o fascismo e que o fascismo nada mais é do que o braço armado do capitalismo sempre que o capitalismo se sente ameaçado esse braço aparece né e tem motivos de sobra pro capitalismo ter se assustado principalmente os países hegemônicos né com o futuro do Brasil né um país que tava se abrindo pro mundo que tava participando de um grupo de países elegentes lá atrás né a China a Índia a Rússia né os BRICS né e o surgimento do BRICS criou uma série de mal-estar principalmente nos Estados Unidos né e era esperado que as coisas iriam se radicalizar no sentido de manter o Brasil dentro dos parâmetros definidos pelo capitalismo mais feroz né então eu acho que essa obra do Florestan sendo reeditada né com a coordenação do Bernardo Ricúpero né que é um um dos jovens né podemos falar ainda que ele ainda é um jovem né dentro da universidade né eu acho que é interessante pra pra faculdade de filosofia levar essa discussão levar a obra do Florestan para se pensar o Brasil que nós vivemos e o que vamos viver ainda pela frente né e então eu acho que a Maria Arminda deixou né o legado dela pro pro Bernardo e o Bernardo soube tocar o barco né pra gente preservar essa obra do Florestan eu ainda gostaria muito de ver reeditada essa coleção da Ática né dos grandes pensadores né dos grandes cientistas sociais uma obra muito importante tem cerca de cinquenta volumes né que foi organizado foi coordenado coordenado pelo meu pai e que tiveram vários organizadores das obras dos grandes pensadores gostaria de ver também reeditada o último livro dele que pouca gente tomou conhecimento que foi A Contestação Necessária que é um livro em que ele se despede do mundo e é uma das coisas mais fortes que ele deixou porque ali nesse livro ele se despede das pessoas que marcaram a vida dele as que ele conheceu e as que ele não conheceu que conheceu apenas pelos textos né e ali estão todos os que marcaram a vida dele né como o professor Antônio Cândido como o Enfio como o Lênin Marx enfim é um leque grande e muito pessoal né o que que significou pra ele cada um desses personagens o que eles influíram na vida dele e no pensamento dele né e eu acho que cabe também nesse momento a gente homenagear o professor Antônio Cândido que no dia 24 também faz aniversário né ele tem dois anos a mais que o meu pai os dois faziam aniversário no mesmo mês com uma diferença de dois dias e se tornaram durante a vida dois grandes amigos né e é essa amizade que eu tive oportunidade de de ver de perto né depois que meu pai faleceu eu tive acesso a correspondência dos dois né o professor Antônio Cândido doou pro acervo do meu pai as cartas que ele tinha e aí deu pra fazer o cruzamento da correspondência uma vasta correspondência porque eles se conheceram meu pai ainda era tava no segundo ano eu acho no primeiro segundo ano da faculdade e escrevia cartas segundo o Antônio Cândido cartas imensas discutindo os textos que ele lia do Antônio Cândido no estado de São Paulo e um dia eles marcam um encontro no intervalo e o Antônio Cândido diz que quando chegou Florestan tava lendo A Vida de Buda né e que era interessante porque ele falou seu pai não gostava de perder tempo ele tava em qualquer momento com um livro na mão se por acaso ele não tava dando aula nem conversando ele tava lendo ele não podia perder tempo e ele lia muito e essa correspondência é muito é muito densa e conta a trajetória dessa amizade que começa lá nos anos 40 né e termina em 95 pouco antes do meu pai ir pro hospital fazer o transplante que não deu certo ele vai até a casa do Antônio Cândido Antônio Cândido não tava em São Paulo tava no Rio com a filha e deixa lá um presente era uma gravata né e um bilhete muito pessoal né e depois que o Cândido faleceu uma das filhas me ligou e me entregou essa gravata que tava na caixa guardada e com o bilhete o professor Antônio Cândido não usou essa gravata e guardou como a última recordação e a última lembrança do amigo que tinha partido né na trajetória dessa amizade tem momentos em que meu pai ficou extremamente emocionado quando ele se reencontra num aeroporto nos Estados Unidos por acaso meu pai muito angustiado querendo voltar pro Brasil no pior momento da ditadura militar e o Antônio Cândido pedia pra ele ter calma e paciência ficar mais um pouco achava que o momento não era adequado pra ele voltar ao Brasil e a angústia se aprofundando né e ele desce no aeroporto e vê embarcando pelo vidro o professor Antônio Cândido e a sua esposa Geuda embarcando para o Brasil os dois tentam conversar pelo vidro mas não dava pra ouvir porque o vidro era blindado e o áudio não passava e eles então começaram a se tocar com as mãos eles foram tocando no vidro com as mãos e essa essa cena narrada na carta é muito comovente é muito é muito emocionante de maneira como o Floresta fala desse momento da emoção que ele sentiu de rever por alguns instantes os amigos né de uma maneira tão tão impensável né e então eu queria deixar aqui também essa homenagem ao professor Antônio Cândido que tinha como costume beijar meu pai no rosto eles se beijavam no rosto e isso em 64 quando meu pai esteve preso e ficou três dias detido saiu eu era criança era pequeno e ele para na universidade na faculdade na Maria Antônia e há uma homenagem a ele ali na entrada da filosofia e quando acaba aquela homenagem o Antônio Cândido beija ele no rosto e o um repórter pergunta para o Antônio Cândido se eles eram parentes porque se naquela época era impensável homens se beijarem eu não sei na União Soviética e Antônio Cândido falou por que você está fazendo essa pergunta ele disse porque vocês se beijaram no rosto e o Cândido respondeu se eu fosse o senhor eu ficaria muito preocupado só faz essa pergunta quem não tem um amigo para beijar e depois que meu pai faleceu eu passei a ter esse direito sempre que ele me encontrava ele me beijava no rosto e eu acho que com a morte dele eu perdi a maior referência da existência do meu pai o professor Antônio Cândido era a maior figura que lembrava muito meu pai e que eu guardo um carinho imenso essa história dos dois essa trajetória de amizade vai ser contada no dia 22 de julho numa leitura de texto escrita uma peça que foi escrita pelo Oswaldo Mendes e que infelizmente não vai poder ser encenada por conta da pandemia né então nós decidimos fazer uma uma leitura de texto né e essa leitura de texto tá sendo dirigida pelo Eduardo Tolentino que é um grande diretor de teatro e primo do professor Antônio Cândido o Tolentino quando leu o texto chorou ficou emocionado porque não é um um texto sobre teoria sociológica teoria política nada é um é um livro sobre a trajetória de uma amizade é uma peça humanista é um humanismo que que parece que se perdeu no mundo de hoje parece que que ficou lá no século passado né e que é tão importante ser revisto né a gente conseguir retomar esse humanismo né então essa peça vai ser vai ter uma leitura né e vai ser exibida no dia 22 provavelmente às 7 da noite pela TV UOL pela TV SESC pela página também do site do SESC pela página da Casa do Saber né e também pela SBPC né e eu acho que que vai ser bem interessante quem quiser conhecer essa amizade assistir essa leitura de texto porque esse texto é muito forte muito bonito e conta um pouco da história dos dois então eu gostaria de encerrar aqui né deixando uma saudação especial da minha família é muito difícil falar do meu pai uma coisa que sempre me emociona e ele sempre fica um pouco difícil mas eu espero que eu tenha conseguido contar um pouco da vida dele um pouco dessa passagem dele pela Universidade de São Paulo ele com 46 47 anos de idade tava já dando aula nos Estados Unidos e eu lembro de uma carta que ele escreveu pro Antônio Cândido que ele fala pro Antônio Cândido assim Cândido eu acho que os americanos vão achar que eu sou imaturo porque eu vim pros Estados Unidos dei curso em Yale dei curso na Universidade de Colômbia dei curso na Universidade de Harvard fui convidado pra ser efetivado nessas universidades e disse não pra todas elas isso pode ter um preço caro pra mim lá na frente e no fim ele vai pra Toronto no Canadá onde ele fica um período longo e a ligação dele com o Brasil era uma coisa que impedia não fazia parte do mundo dele dar aula pra estrangeiros e fora do Brasil acho que nesse sentido ele lembra um pouco o Mário de Andrade um dos personagens principais do modernismo que ele ficou não ficou amigo mas que eles tinham uma boa relação e meu pai tinha uma grande admiração então quero mais uma vez agradecer ao Bernardo ao Rafael por ter aceito essa tarefa de reeditar as obras do meu pai porque é um trabalho grande e de muita responsabilidade e eu acho que está em boas mãos eu acho que vocês vão gostar dessa edição e ela também está chegando com preços mais acessíveis e eu acho que isso também é importante você poder encontrar esses livros por um preço acessível muito obrigado a todos e a universidade e a faculdade de filosofia por essa homenagem agradecer ao Florestan esse belo relato da amizade Florestan Fernandes e Antônio Cândido que como lembrou a professora Maria Armindo são dois produtos importantes da faculdade de filosofia e mais que da faculdade de filosofia da universidade pública brasileira e que deixaram um legado muito importante muito forte para o pensamento brasileiro e para o Brasil queria agradecer a todos vocês a Maria Arminda o Rafael Valinho o Florestan Fernandes Júnior em primeiro lugar a confiança e também como vocês lembraram a responsabilidade que agora é de reeditar as obras do Florestan Fernandes que são muito importantes de estarem aqui de estarem presentes no debate público brasileiro o debate público brasileiro só tem a ganhar com o Florestan Fernandes antes de passar para a primeira mesa do nosso ciclo e esse ciclo vai continuar durante o mês de julho temos mais três meses depois eu só pediria para o Fábio e também aproveito para agradecer todo o pessoal da faculdade de filosofia que tornou possível esse seminário e passar um pequeno vídeo que o pessoal do suplemento de Pernambuco preparou para o suplemento referente a Florestan Fernandes e que inclusive alguns dos participantes desse ciclo escrevem como a própria professora Hélio de um Brasil então isso serve um pouco de transição para a primeira mesa você pode passar Fábio Passa Fábio 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 sim estou vendo Fábio 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 está ótimo então acho que agora a gente pode passar eu entrego a coordenação dos trabalhos do Leonardo Bellinelli e agradeço mais uma vez a todos já essa mesa de abertura já acho que renovou um pouco os ânimos nesse momento obrigado obrigado Bernardo eu queria saudar a todos os participantes os nossos espectadores no YouTube né pra gente dar início a essa primeira mesa do ciclo Florestan Fernandes 100 anos né a mesa intitulada Sociologia de Florestan Fernandes né e vão estar com a gente né a professora L. de Rugaibastos da Unicamp né a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda da Casa né da Faculdade de Filosofia da USP e o professor Alejandro Blanco da Universidade de Quilmes na Argentina né cada expositor tem mais ou menos 15 minutos né pra pra fazer a sua sua exposição e depois a gente vai fazer uma rodada de perguntas né retiradas lá do chat do YouTube né a gente tem um pessoal que tá lá no chat acompanhando então eles vão pescar algumas perguntas e aí eu repasso né pros participantes da mesa tudo bem então a gente pode começar pela pela hora do cartaz né então seria a professora Elid que iniciaria os trabalhos professora a gente tá sem o áudio será que tem como abrir o áudio da professora Elid ela que tem que abrir Leonardo ela que tem que abrir o áudio mas eu não tô abriu mas não estou no painel por isso que tava difícil abrir o áudio curioso então em primeiro eu agradeço o convite pra participar nesse debate tão importante que já foi assinalado por todos eu quero dar os parabéns a e a editora contra a corrente pelo lançamento relançamento dos textos de Floresta Fernandes que foram em grande parte editados num certo momento pela professora Maria Arminda aliás uma belíssima edição e uma pessoa especialista das maiores conhecedoras da obra de Floresta Fernandes e também agradeço estar na mesa com tanto professora Maria Arminda como professor Alejandro que são além de especialistas na obra de Floresta Fernandes eles discutiram a questão da modernização no Brasil e na América Latina o que em trabalhos muito importantes os textos de Floresta mostram um sistema de reflexão e disposição amplo mas geralmente eles têm um eixo diretivo na maior parte das vezes ele direta ou indiretamente faz uma pergunta sobre o problema levantado explicita a sua posição no diálogo com as diferentes propostas teóricas e vários e diferentes autores é um modelo de exposição que se amplia mostrando a complexidade da temática e principalmente a articulação existente entre os componentes da análise isto é entre os conceitos que ele vai recriando aos poucos como categorias analíticas eu não vou discutir isso mas um livro em que se vê claramente essa derivação dos conceitos é elementos de sociologia teórica pela brevidade que nós temos eu não encaminharei em direção à derivação dos conceitos mas eu quero apontar um ponto central de sua argumentação ele pergunta quais são os alcances e os limites de uma sociologia apenas sistemática que trabalhasse com esses conceitos considerados universais dizendo que é um limite muito grande e que pode ser completada a partir de uma análise que incorpora a dimensão histórica eu cito suas palavras a sociologia histórica esforça-se por representar o sistema social em um nível lógico que comporta simultaneamente o máximo de generalidade e de historicidade isto é generalidade isto é as tendências e historicidade que seria as singularidades e exatamente por ser uma visão que combina isso de generalidade e historicidade uma das questões principais de sua reflexão e que atravessa todas as suas pesquisas e seus livros é a seguinte o que é fazer sociologia no Brasil e ele responde é demonstrar as particularidades de uma estrutura social e seus efeitos sociais e políticos numa formação econômico social na periferia do capitalismo esta é a particularidade ele mostra que é uma formação social que não só soma mas que combina no seu perfil modernidade e arcaísmos a questão sobre a coexistência no Brasil do capitalismo moderno e da desigualdade que limita a grande parte da população a grande parte da população o acesso aos direitos políticos e sociais o faz induzir e avançar no estudo dos grupos e também das modalidades da ação nós sabemos que elementos tradicionais convivem ao lado da modernização em quase todas as sociedades nós vemos isso de formas diferentes nos vários países mas o que torna original a formulação de Florestan é a existência de um circuito fechado e a compreensão do funcionamento desse circuito que é feito pela constatação das formas de combinação que operam de modo a que setores econômicos e sociais historicamente subalternos atingem atingem um nível de modernização simultaneamente integrado e excludente ou seja ele diz ele afirma que esses setores subalternos são parte do funcionamento do sistema eles são necessários ao sistema mas não participam ou não tem condição não lhes é concedida a condição de acesso a grande parte dos bens sociais a saúde educação moradia direito à cidade essa é uma forma sui generis de mostrar a reprodução da desigualdade no Brasil aliás estamos vivenciando claramente essa situação em que a desigualdade e o restrito acesso aos bens sociais em todos os momentos aparecem nas notícias o Brasil conhece segundo Florestan uma modernização que não permite que esses setores subalternos sejam igualmente competitivos às demais classes sociais exatamente por esses limites assim Florestan busca analisar como no país o processo de modernização incorpora a mecânica do atraso procedimento que em tese caminharia em direção contrária à racionalidade da modernização não se trata de preocupação comum as análises que constatam a presença de comportamentos ou ações tradicionais em um processo direcionado pela racionalidade capitalista burguesa a peculiaridade encontra-se na presença de um outro funcionamento de uma marca específica de organização social onde a mecânica do atraso compõe o processo de modernização assim para explicar a ordenação política é fundamental a compreensão dos vai e vens da sociedade por isso a base histórica da análise é nesse caminho que se encontram as bases da adoção termo autocracia que professor Bernardo já mostrou que percebemos concretamente sua presença e que autocracia que se refere a forma de organização do poder assentada em elementos que se colocam além das normas fundantes das instituições Florestan considera fundamental recuperar na pesquisa as nuances desse procedimento assim ele pergunta como se dá a reprodução de vida nos diversos grupos sociais ou seja quais são as condições da existência social desses grupos ele gostava de definir esses grupos como os de baixo com os quais ele tinha um forte compromisso em relação às condições de vida considerava considerava a reprodução como um processo social decisivo para estudar tanto a permanência como a transformação da estrutura social o estudo dessas formas de socialização que resulta na definição do lugar social desses grupos embasa sua investigação para o livro a integração do negro na sociedade de classe porém ele não se limita a formular a questão em termos de identidade individual mas ele avança na direção das condições dos limites à integração social das diferentes camadas da população aqui ainda ele não se contenta em analisar os processos isto é de assimilação de adaptação do grupo no caminho da integração à sociedade o seu horizonte se projeta na direção da ordem social competitiva que é um dos pilares das transformações burguesas obviamente ele vai mostrar que as condições de competição não são iguais para as diferentes classes sociais ou diferentes camadas sociais inclusive porque ele vai dizer que os negros têm muito menos condições de competição nessa ordem o conteúdo temático dessas análises está na defesa do princípio emancipatório que a rigor deveria fundar o projeto de modernidade não o qual supõe a presença de direitos iguais para o conjunto da população e de igualdade de condições para exercer esses direitos por isso ele pergunta por que no Brasil assistimos a permanência de uma sociedade marcada pela pobreza pela desigualdade pela exclusão e caracterizada pela concentração de riqueza e má distribuição de bens claro que estes dados de pobreza de exclusão de concentração de bens uma constatação visível a todos principalmente no momento atual e está presente em vários dos estudos anteriores mas a originalidade de Florestan está em buscar as razões da reprodução dessa situação ao longo da história nacional nessa direção ele instaura um diálogo crítico com a interpretação de vários autores brasileiros Oliveira Viana Alberto Torres Gilberto Freire entre outros que estariam segundo ele concentrados em analisar ou numa análise micro sociológica que é importante que é extremamente importante segundo Florestan mas que não resiste como explicação se não estiver suporte na macro sociologia essa é uma passagem muito forte no livro circuito fechado em outros termos ele enfatizou a riqueza do estudo dos fatos cotidianos dos costumes dos procedimentos locais mas analisou articuladamente a estrutura social e a agência política eu não vou desenvolver porque o livro da professora Maria Arminda que se chama Metrópole e Cultura nesse livro ela vai mostrar o lugar que a sociologia de Florestan ocupou exatamente num quadro geral dessa discussão em que se coloca há uma transformação uma mudança marcada pelo desenvolvimento mas marcada por mudanças culturais em vários setores da cultura diga-se passagem um livro que marcou época e que é importante ainda hoje em outros termos ele enfatizou essa riqueza conforme disso mas ele analisou articuladamente a estrutura social e a agência política então esta dupla estrutura social e possibilidade de agência política é uma indagação que o tempo todo ele está fazendo em outros termos ele está perguntando como esses setores subalternos podem integrar a agenda das políticas públicas no país assim ele aproximou as fronteiras internas entre as diversas ciências sociais utilizando seus elementos analíticos para estabelecer a sociologia a ser desenvolvida no Brasil então ele é conforme também lembrando palavras da professora Maria Armindo no início ele é um dos grandes cientistas sociais que conhecemos no Brasil e no mundo no seu tempo e hoje tanto na pesquisa como na docência ele propôs a criar o conhecimento de uma forma original e com independência no cenário específico brasileiro diante de um projeto de desenvolvimento e de manutenção da dependência aos países centrais ele buscou elaborar uma interpretação crítica admitindo que a experiência teórica anterior nacional e internacional pode fornecer elementos preciosíssimos à análise mas somente se adequar à realidade brasileira é como se Florestan percebesse a sociedade como um prisma em que o sociólogo visse a refração da luz pois a refração da luz depende do lugar em que estamos se no Brasil nós temos uma situação de desenvolvimento do capitalismo e modernização ao lado da reprodução da pobreza e da exclusão nós estamos diante de ângulos sociais diferentes daqueles com que se deparam os analistas das sociedades centrais ele desenvolve bastante bem esta discussão no livro Sociologia numa era de revolução social eu acentuo o termo reprodução e não simplesmente a presença da miséria e exclusão como já disse porque a expressão preserva o aspecto de movimento e de processo social e essa particularidade aponta que não existem respostas prontas a serem aplicadas indiscriminadamente em todas as sociedades o tempo todo florestan mostra isso temos que ousar pensar para nos atrevermos a conhecer em passagens do livro a revolução burguesa no Brasil estou terminando na sua edição de 76 que é a segunda ele mostra que essa ousadia permite indagar sobre os limites impostos para refletir sobre o que é uma sociedade de classes na periferia do capitalismo ou ainda ele reivindica a liberdade de procurar os tempos internos de uma modernidade tão peculiar que se desata de fora de fora para dentro e dá origem a uma orgia institucional estou dizendo que está na segunda edição que está no prefácio da segunda edição quando ele discute com as críticas que o livro havia recebido em último lugar a questão sobre a mudança social é central na obra de Florestan Fernandes mesmo porque a abordagem histórica segundo ele é indispensável e essa questão sobre a mudança social ganha centralidade em sua análise destes meados dos anos 50 como eu já disse isso evidentemente porque as transformações no Brasil na América Latina e no mundo são muito grandes e ele adverte aos sociólogos que eles têm que pensar e responder eu acho que é uma pergunta atualíssima porque nos países periféricos os setores dominantes fazem tanta questão de deter o controle das mudanças sociais há pouco Florestan Fernandes Júnior nos lembrou exatamente que voltamos atrás não nos vários textos em que aborda essa questão Florestan fala da relação existente entre a direção do processo de mudança social e o poder político trata-se de um monitoramento sobre quem se vale das vantagens advindas dessas alterações quem é que manda na mudança social e quem ganha em relação a ela ao longo da história brasileira ele apontou acordos políticos firmados tendo como objetivo impedir que as opções pelas mudanças alterassem os interesses das classes ou das camadas tradicionalmente acostumadas à estabilidade e à ocultação dos problemas sociais e esse controle é direcionado a não emergência de novos atores que assumiriam ou poderiam assumir o papel de sujeitos da mudança ou participariam da agenda definidora das mudanças e das políticas sociais então Florestan preocupou-se conforme eu quis dizer em estudar as margens do sistema capitalista representado pelos países independentes mas as margens representadas principalmente pelas camadas sociais que se apresentam como os elos mais fracos na constituição da sociedade os negros os indígenas os pobres as populações pauperizadas analisou ainda as condições assimétricas da competição a que esses grupos são submetidos e que por isso são estigmatizados como perdedores trata-se sobre uma análise de uma análise sobre os limites da democracia no Brasil e pode ser alinhada a atualidade do debate internacional na área das ciências sociais principalmente isto ganha importância não total pelo menos parcial que põe em questão a concepção formal de justiça e de igualdade de condições sociais políticas e culturais as preocupações atuais da sociologia contemporânea incorporam novos temas como gênero imigrantes refugiados perseguidos políticos mas que podem a meu ver ser estudados na mesma direção teórico metodológica proposta do Florestan Fernandes muito obrigada obrigado professora Elid pela exposição muito estimulante agora então eu passo a palavra para a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda por favor professora em primeiro lugar muito obrigada Leonardo eu quero dizer da minha alegria de participar dessa mesa com coordenada por você e com dois grandes amigos e que amigos queridos a professora Elid amiga parceira em tantas iniciativas e o professor Alejandro Blanco eu quero também pedir licença para ler um pequeno ensaio que escrevi recentemente sobre a minha relação com a obra do professor Florestan Fernandes esse ensaio ele é construído creio eu a partir de duas dois diálogos fundamentais quer dizer a minha relação com a obra a sociologia militante de Florestan e algumas inferências sobre o seu legado o legado da sociologia de Florestan para pensar o nosso tempo antes de começar eu peço uma segunda licença que lê duas epígrafes uma do próprio Florestan Fernandes e a outra de Pierre Bourdieu a de Florestan Fernandes desde as suas origens a sociologia se constitui como uma técnica de consciência social orientada para a percepção e a explicação crítica do presente e a de Pierre Bourdieu a sociologia é um esporte de combate a partir dessa perspectiva eu tentarei pensar algumas dimensões da obra de Florestan da sociologia de Florestan enfim embora não seja fortuito certas circunstâncias da nossa trajetória intelectual e acadêmica constroem caminhos e modelam o nosso percurso a despeito dos nossos projetos de pesquisa poderem estar constante em constante renovação certos autores e temas de reflexão são parte integrante da maneira como pensamos e se miscuem no nosso universo como se fossem dotados de uma história própria a sociologia de Florestan Fernandes e a sua trajetória acadêmica tem sido um dos temas recorrentes dos meus trabalhos pelo menos desde que participei do projeto de pesquisa História das Ciências Sociais no Brasil coordenado por Sérgio Miceli desenvolvido no IDESP a partir da segunda metade de 1980 momento formador para mim fui responsável desde a segunda etapa do projeto pelo tratamento das Ciências Sociais em São Paulo especialmente daquela experiência desenvolvida na Universidade de São Paulo na área de sociologia procurando analisar essa formação de uma maneira articulada e sistemática a partir de então tornei-me uma espécie de intérprete analítica da sociologia de Florestan Fernandes porque Florestan representava o cerne daquela sociologia não obstante eu não tivesse usufruído das suas aulas eu estudei no período posterior a sua aposentadoria compulsória da USP decretada pela ditadura tampouco cheguei a ter presença destacada nos raros encontros científicos e acadêmicos que pude participar como iniciante quando ele era a personalidade e a figura mais notável nesse sentido creio que os vários trabalhos que publiquei sobre a sua obra aqui no Brasil e fora do Brasil e se resultam da minha participação no projeto sobre as ciências sociais devem também se lastrear em motivos que me escapam motivos de substância mais profunda percebo que por ter sido aluna do curso de ciências sociais da USP quando as questões do desenvolvimento dependente da dinâmica do capitalismo mundial sobretudo da reprodução material ideológica e cultural estavam na ordem do dia da reflexão naturalmente as referências da sociologia de Florestan Fernandes eram inescapáveis e eram as referências maiores tanto em função da sua profundidade da abrangência dos temas que tratou reveladas no legado que ele próprio construiu e deixou também em razão do caráter da sua reflexão que não sendo dogmaticamente marxista inseria-se nos quadros da tradição do materialismo histórico diga-se de passagem a orientação dominante na época e especialmente porque sobretudo a obra madura de Florestan Fernandes permite compreender a dinâmica da modernização conservadora no Brasil em termos mais explícitos estávamos diante de uma problemática na qual o país passava por uma intensa modernização capitalista mas dependente combinada ao regime político autoritário antidemocrático repressor socialmente injusto que aprofundava desigualdades e que ao mesmo tempo não incluía parcelas essenciais fundamentais da sociedade então esse problema sociológico derivava do problema a ser explicado uma vez que o país caminhava em direção ao avanço econômico e mesmo social em algumas frações típico das sociedades capitalistas e que incorporava cada vez mais os valores e a cultura da sociedade norte da sociedade estadunidense e dos Estados Unidos haja vista o sistema de indústria cultural mas em contexto político regressivo e ao mesmo tempo socialmente excludente um sociólogo de peso do peso de Florestan Fernandes tão essencial ao pensamento uspiano mais fora da USP por causa da força e da qualidade da sua obra conseguia e ainda consegue responder as questões centrais do processo de modernização da sociedade brasileira ao longo do século 20 do qual ainda hoje somos tributários possivelmente advém dessa minha relação com a obra de Florestan Fernandes a minha própria maneira de pensar os temas e de trabalhar no campo da sociologia porque a obra de Florestan Fernandes à medida que fui me debruçando sobre ela permitia me permitia responder a certos problemas que me afligiam quer teóricos quer empíricos e quer mesmo aqueles problemas ligados à minha maneira de estar no mundo que se centravam nos dilemas da sociedade brasileira o próprio Florestan fala muito no drama da nossa história e no caráter dilemático da nossa história desde essa minha relação com a obra de Florestan eu que sou uma pesquisadora dos temas da cultura e do modernismo passei a ser identificada como uma cientista social ligada aos temas da modernização conservadora digo isso porque não para chamar qualquer atenção para o meu percurso o que seria despropositado e sem nenhum interesse mas para situar as dificuldades que sempre se interpõem cada vez que sou instada a revisitar a obra de Florestan Fernandes por isso escrevi esse ensaio porque as perguntas que permeiam a minha mente apontam para vários caminhos possíveis de reflexão o que frequentemente podem também levar ao imobilismo sobretudo levam a uma certa dificuldade de construir um problema reflexivo dotado de relevância e que não seja repetição do que já escrevi e já pensei e que tampouco se descure da vasta fortuna crítica existente sobre a obra de Florestan Fernandes as dificuldades se avolumam quando não se pode elidir as tendências interpretativas a respeito da sua contribuição sociológica que recobrem um arco de trabalhos que acentuam ora a sua contribuição teórico metodológica ora a originalidade da sua obra ora ainda a excepcionalidade da sua biografia finalmente a envergadura da sua reflexão para da conta da modernização brasileira como bem lembrou a professora Hélide Bastos percebe-se no conjunto das reflexões sobre a obra de Florestan uma tendência que por vezes ela é mais forte por vezes fica um pouco mais recuada mas que é persistente que está cristalizada na expressão saber militante leituras que a despeito da recorrência e que são mais evidentes em certos momentos da história brasileira como este que estamos vivendo um momento regressivo de franca ameaça à democracia a obra de Florestan Fernandes costuma ser vista mais sobre o crivo da militância quer dizer uma sociologia militante não tem sido portanto incomum recorrer a sua contribuição sociológica ligada ao mal estar que a sociedade brasileira passa a conviver especialmente ligado a projetos de cunho político parece que o entendimento dos motivos subjacentes a procura de acentuar a sua obra sociológica com as questões do momento ultrapassa as suas análises sobre a modernização conservadora do Brasil e sobre as consequentes iniquidades que acompanham pois muito embora as análises não se desprendam das suas concepções críticas a densidade da obra de Florestan é exigente de alguma iniciação da complexa linguagem da sociologia e das ciências sociais eu diria até mais na integração do negro na sociedade de classes eu acho notáveis as passagens nas quais ele faz uma funda análise psicossocial lançando mão inclusive da psicanálise mas é interessante na minha maneira de ver perceber a mútua inerência entre a pauta pública os trabalhos de interpretação da herança sociológica de Florestan Fernandes naturalmente há uma pletora de razões a explicar essas análises manifestas tanto no caráter incomum da sua biografia e no carisma que o acompanhou especialmente nas décadas anteriores ao seu falecimento bem como na sua resistência firme e intolerante a todas as formas de desigualdades e de contextos antidemocráticos a despeito da importância de cada uma dessas qualidades ainda resta na minha maneira de ver o problema de explicar como a sociologia de Florestan com a envergadura interpretativa que ela revela pode estar conectada à ideia do saber militante ou da militância em termos explícitos penso que as suas posições críticas resultam do modo como o sociólogo construiu o seu problema analítico da demarcação de um lugar inusual para interpretar a sociedade brasileira um lugar incomum no pensamento brasileiro até então qual seja as camadas populares e aqueles que foram deserdados da modernização os de baixo como ele diria presentes nos seus estudos sobre índios negros classes subalternas e trabalhadoras em suma creio que a dimensão radical muito mais radical da reflexão de Florestan não se apreende satisfatoriamente quando se tem como ponto de partida e de chegada a sociologia militante de Florestan mas antes quando se pode revelar como a sua interpretação crítica é parte da estrutura interna da sua obra e da construção da maneira como ele constrói os problemas para interpretar a modernização brasileira apesar de longe de mim eu não pretendo tratar das questões centrais que percorrem certas concepções sobre o trabalho de Florestan cujo volume é uma fortuna crítica enorme já revela a complexidade da sua trajetória da sua obra eu creio que para pensar o caráter militante da sociologia de Florestan não há como ele dir há antes necessidade de articular as suas concepções com a sua contribuição sociológica que revela os dilemas da construção do Brasil moderno cujo drama ainda nos persegue e se agudiza em certos momentos a exemplo do que estamos vivendo agora nesse registro vale a pena reproduzir trechos escritos por Florestan Fernandes em dois prefácios notáveis escritos quando ele já tinha sido afastado compulsoriamente da universidade na fase em que as suas críticas a modernização brasileira se agudizaram em circuito fechado em mil escrito publicado em 1976 que é também uma espécie de balanço intelectual escreveu o sociólogo tem de aventurar-se as construções de longa duração e a vincular os resultados da investigação histórica com as descobertas da pesquisa de campo explicitamente o que Florestan está dizendo é que o métier do sociólogo ocorre no entrecruzamento entre pesquisa e interpretação abrangente entendida mesmo como um dever do sociólogo independentemente de suas concepções imediatas em a revolução burguesa no Brasil assinalou é preciso que o leitor entenda que não projetava fazer obra de sociologia acadêmica ao contrário pretendia na linguagem mais simples possível resumir as principais linhas da evolução do capitalismo e das sociedades de classes no Brasil trata-se de um ensaio livre que não poderia escrever se não fosse sociólogo mas que põe em primeiro plano as frustrações e as esperanças de um socialista militante essas passagens esses dois prefácios elucidam concepções do sociólogo não só sobre o conhecimento sociológico que aqui explicitamente está dito que o conhecimento sociológico ele está longe de ser neutro e o domínio de qualquer maneira ele pressupõe pesquisa e saber especializado não poderia escrever se não fosse sociólogo na mesma época falando sobre a universidade na América Latina chamou atenção para a necessidade da pesquisa inovadora e eu o cito poucas são as escolas entre as melhores da América Latina nas quais o eixo exclusivo e absorvente da vida intelectual dos universitários gira em torno de suas ocupações docentes de pesquisa e de criação original percebe-se então nas afirmações que mesmo em obras mais diretamente presas a uma agenda de intervenção como a que escreveu sobre a universidade Florestan reafirma a sua adesão às regras da pesquisa e a produção do conhecimento em sociologia em a revolução burguesa o uso do condicional pretendia é parte integrante do esclarecimento pois delimita o afastamento entre o universo da intenção e o da realização de outro lado Florestan escande a natureza sociológica da análise mas igualmente sublinha o lugar a partir do qual reflete o ensaio e o socialista sem conferir proeminência nenhum pois mantém o primado disciplinar sintetizado na frase não poderia escrever se não fosse sociólogo as outras afirmações derivam da primeira ou seja a sociologia incorpora as posições do autor ainda que não haja divergência entre as exigências da disciplina o método ao mesmo tempo a possibilidade da objetividade e a visão do mundo do próprio autor tal inseparabilidade atesta a simbiose entre o saber produção do conhecimento os valores cuja relação é de mútua inerência o que significa admitir que não se pode privilegiar nenhuma das dimensões no tratamento da obra e que ao mesmo tempo apesar dos valores subjacentes a qualquer reflexão a sociologia pretende a objetividade não menos importante é o reconhecimento do ensaio tornando a revolução burguesa no Brasil expressão tardia e singular do ensaísmo brasileiro o livro representa visível recuo em relação ao gênero anteriormente visto por Florestan como avesso ao cânone da ciência que portanto a ciência é exigente de métodos é exigente de rigor e o ensaio na sua concepção representava a forma de expressão de uma sociedade estamental a incorporação do ensaio atesta uma espécie de superação das concepções de Florestan sobre o gênero ao mesmo tempo em que expõe a relação necessária entre o cientista social Florestan Fernandes imerso nos problemas da sua sociedade e a reflexão sociológica de amplo escopo que é a reflexão em a revolução burguesa nesse andamento é importante a afirmação dos princípios universais da ciência que caracterizaram a fase na qual Florestan construía a sua obra segundo modelos disciplinares correntes nos centros hegemônicos e escrevia monografias e a própria experiência da pesquisa para fazer uma interpretação de amplo escopo sobre a modernização brasileira o levou a adotar o ensaio o gênero que ele não considerava adequado à reflexão a reflexão de Florestan especialmente a partir deste momento não deixa de ser uma uma espécie de meta sociologia uma vez que combina análises e a professora Elide chamou atenção para isso ao tratamento dos instrumentos de construção interpretativa deriva daí um conjunto de trabalhos sobre teoria e método bem como sobre considerações a respeito da forma particular da construção da ciência do ponto de vista da forma propriamente dita no conjunto os impasses da realização da sociedade moderna no Brasil propiciaram a emergência de visões críticas e céticas a respeito da nossa modernidade porém em Florestan Fernandes em função do lugar a partir do qual ele vai interpretar a realização da sociedade moderna no Brasil essas concepções são levadas ao limite aprofundando o caráter da sua sociologia enquanto disciplina representativa da consciência social reatualizando então as formulações clássicas de origem eu penso que a revolução burguesa exprimiu este aprofundamento da crítica naturalmente em decorrência da história brasileira naqueles anos obscuros e o modo como o regime autoritário o atingiu e afetou toda a sua vida no entanto esse movimento não foi simples tampouco resultou de posições por ele assumidas e que se manifestavam de modo a guiar as suas análises como se fossem auridas numa dinâmica comandada de fora a grande diferença na maneira como eu vejo a sociologia de Florestan resulta da forma como as suas concepções são componentes dos problemas sociológicos que construiu cujos desdobramentos produziram análises sobre desigualdades sociais análises sobre os limites da democracia análises sobre o caráter excludente da modernização o que impede e que torna os nossos momentos democráticos momentos fracos em outros termos o lugar a partir do qual tratou da modernização brasileira que é parte integrante da sua própria biografia passou a compor o problema de análise e a construir os pilares da sua interpretação e a responder pela envergadura da ciência social que produziu dessa forma ele pôde explicar a modernização conservadora instaurada no Brasil sobretudo no pós 1964 64 o seu empreendimento sociológico reproduziu os rumos e os impasses da história brasileira ao longo do século 20 nesse contexto é possível entender como o seu percurso refletiu a experiência do país no curso da modernização bem como estruturou a sua obra e formou a sua visão sobre os impasses e os limites da modernização brasileira a forma dramática pela qual aqueles que permaneceram à margem têm vivenciado as transformações desnuda o caráter autocrático dos dominantes avessos ao ideário civilizatório moderno a obra de Florestan Fernandes reproduz assim uma imagem nublada do futuro pois elucida e traz à tona os desvios regressivos do país uma vez que amplia a análise dos descompassos do nosso processo de formação descortinando novos horizontes interpretativos com essas com esse pequeno ensaio eu quero homenagear esse grande sociólogo muito obrigado obrigado professora pelo ensaio muito muito rico agora então eu passo a palavra para o professor Alejandro professor por favor muito obrigado bom eu quero deixa que eu vou vou me abatir tá me ouvindo bem aí foi 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 aí aí estamos vindo sim estamos vindo sim professor muito obrigado leonardo muito obrigado eu quero agradecer Em primeiro lugar, eu peço a minha desculpa pela... Eu vou falar em português, não em português. O meu português não é bom, mas eu prefiro falar em português antes de falar em espanhol. Então, eu peço desculpa por isso. Ao mesmo tempo, eu queria primeiro de nada agradecer o convite ao Bernardo Recupero e por seu intermédio, as autoridades da universidade, aos organizadores do evento, à editora Contracorrente, pelo imenso prazer que você me dê de participar de uma homenagem a esse grande sociólogo que foi o Florestan Fernandes, que eu, como argentino, gostaria de ter com nós também. Eu tivesse gostado que o Florestan fosse também argentino, né? Então, eu acho que é um grande prazer, uma honra, o convite que vocês me fizeram a mim e a oportunidade que vocês me dão para dizer alguma coisa sobre esse grande sociólogo, né? Então, o foco que eu escolhi para falar dele é, vamos dizer assim, mais a trajetória dele, a trajetória social do Florestan. Eu queria, assim, um pouco colocar a sua trajetória, sua experiência social de ser facês sociólogo, eu queria, assim, colocar a experiência social do Florestan de fazer-se sociólogo e, para isso, um pouco, e para interrogar esse fato, né, que já foi estudado no Brasil, obviamente, né? Então, eu pensei em um trabalho muito, eu acho que é muito adequado para entender um pouco a trajetória social do Florestan, que é um trabalho do sociólogo Norbert Elia sobre a profissão naval. Não sei se você lembra desse trabalho, é uma pesquisa de Norbert Elia sobre o momento da formação dessa nova profissão. E aqui a gente também está, o Florestan, digamos assim, o Florestan Fernandes é um agente social novo no mundo intelectual, mas ele também está em uma disciplina nova também no mundo intelectual. Quer dizer, como a profissão naval, também a sociologia é uma disciplina de formação quando o Florestan chega a ela, né? Então, eu acho que esse trabalho do Norbert Elia ia ser muito apropriado, um pouco para dar um entendimento da experiência social que o Florestan Fernandes fez ao fazer-se sociólogo, né? Aquele trabalho de Norbert Elia é um trabalho que conta como essa profissão, os conflitos dessa profissão naval no momento de sua formação por conta de um recrutamento social de seus membros, de grupos sociais muito diferentes, né? E a gente sabe que a sociologia, nesse período de formação no Brasil e, na verdade, em toda a América Latina, foi uma disciplina que começou a mudar o seu recrutamento social. Quer dizer, através dela, da sociologia, através da Faculdade de Filosofia e Letras, na verdade, novas camadas sociais começaram a estar presentes na vida intelectual, na vida universitária. Então, eu acho que há exemplos da profissão naval estudada por Norbert Elia, onde ele fala que muitos conflitos ocorridos na profissão tiveram a ver com esse duplo recrutamento social dos seus membros. Quer dizer, você tinha os oficiais navais que eram recrutados do setor da nobreza, da nobreza improversida, da burguesia, da pequena burguesia proprietária e, por outro lado, você tinha os marineiros, né? Os marineiros recrutados das zonas baixas, das classes baixas da sociedade, né? Então, aí, quer dizer, a sociologia em São Paulo e no Brasil, na América Latina, foi como esse navio um pouco nesse momento de formação. Quer dizer, por que foi como esse navio? Porque era um navio que a gente tinha uma disputa dentro do navio. Quem tinha que mandar no navio? Quem tinha que dirigir o navio? Para onde a gente tinha que levar o navio? Quem devia mandar no navio? Quais eram as competências sociais que a gente... legítima para conduzir um navio? Então, um pouco... O trabalho de Norbert, aliás, eu acho que é bom para entender a trajetória da sociologia da sociologia no Brasil ao mesmo tempo que a trajetória da Florestan Fernandes nessa sociologia, né? Claro, porque... E um pouco pondo à luz as relações, digamos assim, entre posição e disposição, entre o marco institucional herdado e as competências e as disposições que têm os agentes em termos de suas trajetórias sociais, em termos de suas trajetórias escolares, etc. Porque o ponto é o seguinte, quando o Florestan chega à sociologia, a sociologia já tinha, digamos assim, já era uma posição ocupada, né? Por outros ocupantes. Já tinha outros ocupantes. Fora da universidade e dentro da universidade, né? A gente já sabe um pouco essas coisas. Fora da universidade, no Brasil, tinha a tradição exemplar dos grandes ensaílios, o Gilberto Freire, que a gente já falou aqui um pouco, o Sérgio Guarque de Holanda e o Pedro Júnior e outros também, né? Dentro da universidade, o Florestan também já tinha, a sociologia já tinha seus ocupantes, principalmente a missão estrangeira dos professores franceses, a nossa francesa, também norte-americanos e também alemã, e também tinha os sociólogos também já nativos, né? O Fernando Acevedo, o Antônio Cândido, etc. Então, quando o Florestan Fernandes chega à sociologia, ele já, ele já enfrenta posições, ele já percebe, ele já enfrenta uma, vamos dizer assim, enfrenta uma posição ocupada com determinadas disposições, né? Claro, acontece que a sociologia, a diferença de outras disciplinas, muito mais, vamos dizer assim, muito mais burocratizada, era uma disciplina, era uma posição, uma disciplina mole, a gente pode dizer, o que é que ele dizia? Que não tinha uma definição precisa, que não tinha uma forma de existência social, intelectual muito definida, que ela, a posição do sociólogo, ela podia conjugar-se de várias maneiras, por exemplo, com a profissão de escritor, com a profissão de educador, com a profissão de empreendedor cultural. Então, vamos dizer assim, a sociologia, ela se ajava, quando o Florestan chega um pouco ao escenário, ela se ajava uma situação de uma certa indeterminação em seu perfil, né? E eu acho que, digamos assim, e uma das grandes contribuições que ele vai fazer a essa posição no mundo intelectual, que é a posição do sociólogo, é uma contribuição em termos de uma definição, de uma explicitação daquelas disposições que a posição tem que ter, daquelas disposições que ele achava que eram as mais legítimas para ocupar essa posição, né? Bom, contudo, né, o que é verdade que o notável da trajetória e da experiência social do Florestan de passar-se sociólogo é que ele, por propriedade da origem social, ele, para ele, alcançar a posição do sociólogo foi, de certa maneira, implicou uma experiência da culturação. Quer dizer, ele teve que incorporar padrões de trabalho, ele incorporou os padrões de trabalho dos professores estrangeiros, ele, das distintas missões estrangeiras que tiveram na cidade de São Paulo, tanto na USP como na ESP, né, gravitando nesse mundo intelectual, e ele teve que pagar um altíssimo preço, né, aí o Florestan Filho acabou de dizer que ele estava, ele não podia perder tempo, ele estava, o tempo todo lento, aproveitar o tempo que ele tivesse, né, para incorporar uma cultura que estava muito distante, uns padrões culturais que estavam muito distantes dos seus padrões de vida da sua classe, né, então ele teve que pagar um altíssimo preço, ele teve que fazer, vamos dizer assim, ele teve que fazer um desplaçamento pelo espaço social muito grande, né, mas, claro, ele, e isso é um fato muito surpreendente quando a gente olha a sua trajetória, né, se você compara com outros socios da América Latina contemporâneos dele, ele teve que pagar um altíssimo preço, então, por ocupar essa posição, mas quando ele ocupou essa posição, foi ele que começou a poner o preço, o preço na posição, né, foi ele que começou a, digamos assim, foi ele aquele que inventou uma nova ética do ofício, como chama a gente, quer dizer, guarda-polvo branco, trabalho duro, linguagem especializada, rigor conceptual, trabalho na equipe, compromisso político, mediatizado cientificamente, etc, etc, etc. Quer dizer, ele trouxe a posição um pouco, uma nova, digamos assim, um acetismo intelectual, um acetismo da vida intelectual e acadêmica, que ele deixou, que ele legou, que ele legou para as novas gerações, quer dizer, quer dizer, a ocupação da posição de sociólogo por parte de Florestan Fernandes implicou uma mudança do espaço, quer dizer, isso sempre acontece quando, quando uma, quando um agente do campo, né, quando um agente do campo faz, vamos dizer assim, uma revolução simbólica, né, quer dizer, ele, ele muda, ele muda o valor que tinham todas as outras posições até então, né, então, ele fez um pouco, na sua experiência, ele fez um pouco, ele, ele, ele manteve uma luta, vamos dizer assim, uma luta, porque ele foi, antes de nada, um sociólogo muito guerreiro, muito, a Maria Amílio destacou essa, essa qualidade de sua personalidade, né, ele foi, ele livrou uma luta sistemática por acomodar a posição à sua disposição, que ele trazia de origem, que ele trazia de trajetória, que ele trazia de uma experiência social que era muito peculiar dessas novas camadas sociais que ingressavam pela primeira vez na vida universitária. E é por isso que a gente muitas vezes também se fez essas distinções entre a posição dele frente à sociologia com a posição do, por exemplo, Antônio Kahn frente à sociologia. Maxwell dizia, por exemplo, que as profissões são formas burocratizadas de uma profecia exemplar, em que se trata de dar, em exemplo, o próprio arte de viver. Eu acho que, na verdade, muitas vezes a gente procura as diferenças entre Antônio Kahn e Fernando da Acevedo e Florestan Fernando, por exemplo, olhando para os repertórios bibliográficos, como tem costume de fazer a história das ideias, ou bem olhando para o grau de institucionalização, onde eles fizeram suas carreiras, como tem acostumado de falar, se a sociologia das profissões. Mas, na verdade, eu acho que se as relações de cada um dessas pessoas com a sociologia foi diferente, foi muito diferente, na verdade, eu acho que foi porque cada um deles encarnou em virtude de origens sociais e de trajetórias sociais muito diferentes, cada um deles encarnaram profecias diferentes. E esse é o motivo ou a razão por que fazendo as mesmas coisas, quer dizer, os três foram sociólogos, os três ensinaram sociologia, os três foram diretores que vieram na frente da cadeira de sociologia, etc. Fazendo as mesmas coisas, na verdade, eles faziam coisas diferentes. Eu acho que eles faziam coisas diferentes, ao fazer a mesma coisa, a gente só pode clicar pela, por essa, pela, porque eles, porque cada um deles encarnou profecias, em termos de Max Weber, profecias diferentes, estilos de vida diferentes, que estão todos eles, como dizer, estilos de vida, todos eles formados em experiências sociais, em trajetórias sociais bem diferentes. E por isso que a já se é falado muito, por exemplo, que a adicção da sociologia do professor Fernando Fernandes é uma adicção muito, como dizer, é uma adicção, vamos dizer assim, impessoal, porque é mais científica, porque é menos autoral, quer dizer, ele sendo, vamos dizer assim, ele sendo um filho da escola, ele escolheu a adicção mais escolar possível, ou seja, a adicção científica, né? Bom, mas ao mesmo tempo, o outro, o outro, o outro fato muito surpreendente dele, claro, para, antes de chegar a essa posição de sociólogo, ele, ele teve que, também, antes de chegar à posição de, perdão, antes de chegar à posição de chefe da escola da sociologia paulista, ele teve que chegar à posição de sociólogo, e aí, a gente tem aí, o outro, a gente tem aí que, o fato que ele, para se fazer sociólogo, vamos dizer assim, ele teve que fazer dois desplaçamentos muito, como dizer, do desplaçamento pelo espaço social, muito extenso, quer dizer, ele teve que cruzar, ele, para ir de uma posição à outra, ele teve que atravessar muitas barreiras, como dizer, ele teve, a gente sabe, ele, ele, como, se a gente olha a sua origem social, ele é um dos sociólogos mais improváveis, dos sociólogos que a gente conhece, porque dos sociólogos que a gente conhece, na América Latina, se a gente põe, tanto no Brasil como na América Latina, nenhum desses sociólogos teve origem social tão baixo como o florestal, então, saindo dessa posição no espaço social, é muito provável que as pessoas alcancem a posição que eles alcançaram, então, eu acho que, digamos assim, que o percurso de florestal, a trajetória de florestal, a posição, ele acabou ocupando duas posições muito improváveis para os agentes saídos de sua classe, em primeiro lugar, ele ocupou a posição de universitário, quer dizer, a posição de um dominante entre os dominantes, e ao mesmo tempo, depois, ele ocupou a posição de chefe de escola universitária, quer dizer, uma posição de dominante entre os dominantes, né, então, ele fez, vamos dizer assim, para se fazer esse sociólogo, ele teve que enfrentar duas barreiras, vamos dizer assim, sociais, as barreiras, uma barreira sociais e uma barreira do campo, as barreiras sociais e a barreira da escolarização, para alcançar a posição de sociólogo, ele teve que fazer um investimento escolar, que é a condição de acesso à posição da universitária, que, na verdade, não formava parte das inversões de sua condição social, então, aí, a gente tem um primeiro investimento forte, né, um primeiro investimento forte, uma primeira superação de um obstáculo social muito forte, né, o segundo obstáculo social forte, um obstáculo de campo, vamos dizer assim, por quê? Porque geralmente as revoluciones nos campos são obra dos herdeiros, daquelas pessoas socialmente melhor dotadas em termos de capital cultural, por quê? Porque elas têm mais chances de acumular o capital específico necessário para empreender uma revolução dentro do campo, e, na verdade, o que aconteceu é que a produção fez essa revolução dentro do campo, e, na verdade, fez essa revolução dentro do campo, fazendo que a posição de sociólogo, digamos assim, mudando a composição social do capital específico do campo, quer dizer, ele aumentou, ocupando essa posição, na verdade, o próprio florestal aumentou a composição do capital escolar na composição do capital específico do campo. E, de certa maneira, por isso, ele, ocupando a posição dominante de sociólogo no Brasil, ele, na verdade, acabou abrindo a posição de sociólogo à aquelas pessoas destituídas de capital cultural familiar ou não escolar, entendeu? Ou seja, ele, de certa, ele vai dizer assim, pelo solo fato de ocupar a posição, ele democratizou o acesso à posição de sociólogo no campo universitário, não é? Então, mas, esse outro, vamos dizer assim, esse outro movimento que ele fez, que foi o movimento da, vamos dizer assim, o primeiro movimento, o primeiro desplaçamento da posição de filha de uma empregada doméstica, a posição de universitário, de estudante universitário, de professor universitário, ele, ele, ele ofereceu para compreender esse movimento, os instrumentos de compreensão desse movimento. quer dizer, a gente conhece esse trabalho célebre dele sobre Tiago Marques, que foi um pouco uma sorte de autobiografia inconfessada, porque nesse trabalho um pouco ele, ele põe de destaque o preço que Tiago teve que pagar por se educar, o preço que ele teve que pagar por se educar sendo um membro das comunidades indígenas foi o preço da marginalidade, né? De que ele quer dizer, de que ele entre os civilizados era um, digamos assim, um um simple bororo e entre os bororos já tinha deixado de ser um membro da comunidade pelo, precisamente pela sua educação. Um pouco a experiência de Tiago Marques e a experiência do próprio Florestan, né? Mas eu queria dizer também, eu queria dizer que, na verdade, o Florestan foi, nesse ponto, quer dizer, o ponto de sua própria trajetória, foi um praticante de uma, vamos dizer, um praticante exemplar da sociologia reflexiva. Por quê? Porque foi, foi ele mesmo que aplicou a si mesmo, quer dizer, foi ele que mobilizou os instrumentos da sociologia para aplicar, para aplicar, para objetivar sua própria experiência social. Quer dizer, aí onde todos os sociólogos mobilizamos os instrumentos da disciplina para objetivar a experiência social dos outros, ele teve a coragem de mobilizar esse mesmo instrumento de objetivação sociológica para objetivar sua própria experiência de formação. mas, claro, e um ponto importantíssimo, acho muito, quer dizer, a gente sabe que ele fez esta volta sobre si mesmo quando ele um pouco perdeu, como dizer, ele perdeu o solo, quer dizer, quando ele foi expulso da universidade, quando ele foi, quando ele perdeu suas posições na universidade. Mas, nesse ato de reflexividade sobre si mesmo, ele, fez uma grande coisa também para nós e para a disciplina, que foi que ele não, ele não deixou que essa, vamos dizer assim, ele não deixou que a, o seu caso, o seu caso que aparecia como milagroso, ele não deixou que ficaram na mão do milagro, quer dizer, ele não deixou que a sua experiência fosse objetivada por a forma do milagro, como dizendo, ele é um fato milagroso, não é? Mas, pelo contrário, ele ofereceu para todos nós aquelas, vamos dizer assim, as dicas, os enalamentos imprescindíveis que ele achou que eram muito importantes para entender seu ingresso, vamos dizer assim, seu ingresso universidade, suas eleições para continuar estudos universitários. E aí a gente tem, por certo, todos aqueles enalamentos sobre o papel da madrina Hermínia Bresser e sobre todos aqueles professores e, sobretudo, personagens do bar Bidu, daquele bar onde ele trabalhava como garçom, que foram de algum jeito, como dizer, foram de algum jeito aquelas pessoas um pouco das quais ele pegou as forças para contrarrestar, para contrarrestar as forças das barreiras sociais que ele teve que enfrentar para, 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 que ele teve que enfrentar para, digamos assim, para fazer esse doble desplaçamento no espaço social, quer dizer, um desplaçamento de uma, um desplaçamento das regiões mais inferiores do espaço social hacia as regiões superiores do espaço social. Então, eu acho que ele com essa, esse, ah, vamos dizer, esse acto do, 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 do auto-reflexão sobre sua experiência, sobre uma experiência assim mesmo, ele, digamos assim, ele, ele, ele entregou para a gente um exercício inconfessado de auto-análise sociológico, né, quer dizer, aquele, aquele tipo de exercício que, vamos dizer, apresenta para nós, oferece para nós ou reconstrui aquele jo, aquele eu, aquele eu, aquele ego impessoal que as confissões mais pessoal silenciam. Então, eu acho que nesse acto de, 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 de auto-reflexão, ele ofereceu também, ele se, ele se tornou também um sociólogo, digamos assim, uma, um praticante exemplar do que a gente chama hoje uma sociologia reflexiva. Eu acho que esse, tanto esse, que esse, que esse foi também uma das grandes contribuições que ele fez para, para todos nós como sociólogos. Bom, eu vou deixar aqui, muito obrigado, então, pelo convite, muito obrigado pela, pela oportunidade de, 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 compartilhar com todos vocês esta homenagem na floresta. Obrigado. Obrigado, professor Alejandro, pela exposição muito, muito estimulante. Nós temos, como eu mencionei antes, algumas pessoas lá no YouTube capturando algumas, algumas perguntas para os seminaristas, e entre as perguntas que se destacaram, pelo menos quatro, parece que foram quatro temas, vamos chamar assim, que apareceram e eu vou colocar em forma de perguntas e aí vocês reagem na medida do que acharem conveniente, né, para cada um. As duas primeiras perguntas têm a ver com a questão da educação, na obra de Florestan, né, quer dizer, em primeiro lugar, então, como a obra de Florestan se relaciona com a sua reflexão sobre a educação, né, a sua militância, enfim, né, como que a questão da educação ilumina e é iluminada pela sua obra, né, a segunda pergunta, relacionada ao mesmo tema, tem a ver com a importância da universidade para a construção da democracia em Florestan Fernandes, né, qual é a importância que Florestan atribuía à universidade nesse processo de construção democrática, né, as outras duas perguntas têm a ver com questões teóricas, vamos chamar assim, né, a primeira delas é como Florestan, o instrumental analítico de Florestan nos ajuda a pensar ou ilumina o problema da sociedade de classes no contexto atual, marcado pelo neoliberalismo, né, e a última pergunta é como o marxismo, né, se acopla, né, a esse instrumental teórico, metodológico que o Florestan construiu ao longo da sua trajetória, né, bom, são essas as perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que me escapou, não, são essas quatro perguntas, né, e aí acho que mais ou menos uns cinco minutos para vocês reagirem como acharem necessário. A gente pode voltar a fazer pela mesma ordem do início, começa pela professora Elide, depois a professora Maria Arminda e, por fim, professor Alejandro, tudo bem? Então, professora, por favor. Para mim, tudo bem. não sei se a Elide saiu, né, parece que a Elide saiu agora. Ela saiu, Bernardo? Caiu, caiu. Talvez a Maria Arminda pudesse. Então, professora, Maria Arminda começa? Bom, deve ter sido isso. Deve ter caído a conexão da professora Elide. Bom, há quatro blocos de questões, um sobre educação, outro sobre a universidade e a construção da democracia. Bom, a educação é um tema central na reflexão de Florestan, não só porque ele escreveu sobre educação, mas, sobretudo, porque ele dirigiu a campanha pela educação pública e discutindo a lei diretriz e base que estava no Congresso e ele fez uma campanha enorme mesmo nesse para discutir a questão da educação e percorrer o Brasil, né, mas eu eu pensaria um pouco no outro registro, quer dizer, como a educação ilumina e é iluminada pela obra de Florestan Fernandes. A questão da educação Florestan é tão central, porque foi central na trajetória dele, ele teve acesso à educação, por isso que ele chega à universidade, né, a professora Silvia Garcia trata disso no livro dela, é que na integração do negro na sociedade de classes, ele termina o livro chamando atenção para isso, quer dizer, a única possibilidade que é um tema que continua de dirimir as desigualdades e as formas de marginalização na sociedade brasileira pela via da educação, que ele pensava como sociedade aberta e democrática. Eu quero chamar atenção para o fato que essa categoria sociedade aberta, ele está absorvendo da sociologia norte-americana, quer dizer, aberta ao talento, ele chega a dizer isso, aquela que é capaz de incorporar aqueles que têm condições para tal e que a sociedade tem que oferecer condições para isso, por isso o tema da educação é tão central, porque a educação é uma via de dirimir desigualdades, né, e sem cuja ampliação e universalização há uma permanente reprodução da desigualdade. E esse é um tema do Brasil atual, incrível isso, ele está falando isso nos anos 50, início dos 60, é um tema fundamental. A universidade é a construção democrática, né, Florestan escreveu muito sobre a universidade, especialmente depois que ele deixou a universidade. Ele tinha sempre uma reflexão sobre a universidade, mas muito, e aí o professor Alejandro Blanco chamou atenção, muito ligado à importância que a universidade tem e tinha na construção do pensamento científico, e da ciência sociológica, e da ciência, nas ciências sociais, né, fazer da sociologia, mas das ciências sociais em geral, a construção da ciência. ele chega a escrever explicitamente o seguinte, a questão número um é construir a sociologia como uma ciência, né, ele está, isso, ele está tirando uma citação do Medina Echevarria, do mexicano, mas ele diz, e esse é o gusilhos da questão, e, portanto, por que a ciência? A ciência é uma maneira de enfrentar o pensamento conservador também, né, Manheim já dizia que a ciência, ela prolifera em situações democráticas, porque ela é abstrata, né, o pensamento conservador não é um pensamento abstrato e universalizante da ciência, ele é o pensamento particular. Eu poderia continuar aqui falando do instrumental, como instrumental utilizado por Florestan ilumina a sociedade de classe, esse é o tema central dele, a construção da ordem social competitiva, a Elid falou nisso, a ordem social competitiva que é a ordem da sociedade de classe, né, e, portanto, o interessante, que aí ilumina mesmo, né, é como ele pensa a construção da ordem social competitiva no Brasil, que é, ao mesmo tempo, a relação com o tradicional, com o arcaico, que coibe o impulso avançado, moderno, e ao mesmo tempo faz reviver o arcaico. O marxismo de Florestan. Florestan, eu, o Florestan nunca foi um marxista no sentido que se atribui aos marxistas. Olha, quer dizer, ele, o marx é um autor central, né, o materialismo histórico são centrais na reflexão. Mas, se a gente olha a revolução burguesa no Brasil, o que que ele está trabalhando? Está trabalhando com o tipo burguês, uma tipologia do burguês. e ao mesmo tempo incorporando todo o estrutural funcionalismo para tratar da construção do tipo burguês no Brasil. E é uma, essa construção, quer dizer, ele pega a tipologia do burguês na literatura clássica e trabalha com aproximação e afastamento do tipo na história brasileira. Só que a isso, eu acho que essa é a grandeza dele, ele incorpora, como eu disse, estrutural funcionalismo em toda a discussão da discrepância entre posição social e o papel social. Quer dizer, o papel diverge da posição e o contrário. Só que num andamento de reflexão, sobretudo na Revolução Burguesa, na última parte, no âmbito da reflexão do materialismo histórico. Então, se a gente, eu não posso continuar falando, porque eu acho que ficaria muito tempo e muito árido nesse, mas a própria construção da categoria ordem social competitiva combina todas essas orientações teóricas. Marx, Weber, estrutural funcionalismo, etc. Daí a sua riqueza. Eu, vou deixar a questão para os outros. Viu, Leonardo? Está ótimo, professora. professora Elide, por favor. Estou ouvindo? Sim. Quando você me deu, tinha assumido tudo. Não sei se por inabilidade da minha parte, porque eu sou idiota eletrônica. Então, eu responderia a questão da educação muito na direção que professora Maria Arminda colocou. De fato, ele coloca o final de integração do negro na sociedade e classe e quando ele mostra os limites da competitividade do negro, mas também se refere ao conjunto da população, dos de baixo, como ele gostava de dizer, ele mostra que um dos canais para escapar disso seria a educação. Mas, eu chamo atenção para o seguinte, ele não formula ali políticas públicas de como fazer, ele coloca a seguinte questão, os de baixo têm que se tornar sujeitos da mudança social, são eles que têm que assumir e ter seu lugar, por isso a questão da mudança social é uma questão política, como eu havia dito. e eu creio que isso é exatamente isso que nós estamos vendo hoje em termos de reivindicação de cotas na universidade e etc. Não que o Florestan tivesse proposto isso, ele propôs a questão das não condições de competição, é o conjunto dos movimentos sociais, dos coletivos sociais, eu chamaria atenção para a palavra coletivos mais do que movimentos sociais, que levam ou que possibilitam que os atores se tornam sujeitos políticos e sociais. Eu também diria, retomaria a questão teórica do lugar do marxismo, eu tentei muito rapidamente mostrar que ele trabalha com a interlocução das várias teorias sociológicas, eu chamei isso de microsociologia e macro-sociologia, que é mais amplo do que é apenas a inter-relação, é a relação entre a pesquisa empírica e a teoria, etc., mas ele formula várias vezes a questão de quanto o funcionalismo em vários trabalhos pode fazer avançar a sua análise. no entanto, eu acho o seguinte, nós temos que pensar com que unidade empírica ele trabalha, ele não trabalha com o estrutural funcionarismo, com unidade empírica, grupo social só, ele trabalha de passagem com o grupo social, ele trabalha com a ideia de ação social, como a sociologia compreensiva, mas ele trabalha com uma unidade empírica central que é a formação econômico-social, que é na tradição materialista, do materialismo histórico. Ele está perguntando o que é fazer sociologia na periferia do capitalismo, então ele está trabalhando com essa unidade empírica e com a unidade analítica que é modo de produção que é o capitalismo. Isso não reduz a análise dele, é uma análise exclusivamente marxista, concordo plenamente com o que professora Maria Armenda disse. Eu sei que você deu cinco minutos e já passei, acho que podemos ter outras observações. Eu perdi um pedaço do que vocês falaram. Desculpe. Imagina, imagina, professor. professor Alejandro? Bom, eu só queria dizer duas coisas assim, um pouco a respeito da educação, a importância que ela tem na obra do próprio Florestan, tem a ver em primeiro lugar com sua própria experiência. Ele é um produto do sistema escolar. e, em segundo lugar, eu acho que ele, como observador da sociedade contemporânea, cedeu o compro também. Ele é bem consciente que o capital, digamos assim, que o capital cultural era a outra grande, outra forma de capital que ordenava e estruturava a sociedade, fora do capital econômico. Então, ele era consciente que o capital cultural, quanto mais escolarizado, ele está, ele, digamos assim, à medida que o capital cultural se escolariza, ele se democratiza. Então, ele, por isso a sua defesa da escola pública, a única possibilidade de, debaixo, de construir um poder para si mesmo, tem a ver com acesso ao capital escolar. e a relação da universidade e democracia, eu acho que ele, digamos assim, ele pensava a universidade como aquele espaço onde a gente pode construir um poder científico para opor ao poder social. Quer dizer, um poder científico é o poder na linha, por exemplo, do Mannheim, que Maria Arminda evocou ou lembrou, quer dizer, um poder científico em condições de pôr ao descoberto, digamos assim, de revelar os mecanismos através dos quais se reproduzem as desigualdades, quer dizer, o mecanismo de reprodução, de produção e reprodução das desigualdades, inclusive do como o sistema escolar mesmo também muitas vezes produz e reproduz as desigualdades, os mecanismos sociais da segregação social, etc, etc, então, eu acho que ele tinha muita, vamos dizer assim, não tem como não ter, porque ele mesmo contrôs seu próprio poder, o poder que ele tinha, vamos dizer assim, o poder que ele tinha era um poder científico, né? Então, ele imaginou que a universidade fazendo homologia com a sua própria experiência, a universidade era aquele espaço onde aquele sem poder social tem possibilidade de construir um poder alternativo, ou seja, científico ao poder social. Então, por isso que eu acho que ele tinha tanta expectativa sobre a universidade, a relação da universidade com a contribuição que a universidade poderia fazer em favor da democracia ou da democratização da sociedade, né? É isso. Tá ótimo. Não sei, professor, tem mais, Bernardo, alguma questão, alguma, a gente pode encaminhar para o encerramento? Eu acho que sim, tá ótimo, só agradecer a todos, né? Eu acho que nesses tempos obscurantistas vocês os deram esperanças no conhecimento, né? Para terminar de uma maneira um pouco mais ilustrada, né? Eu queria aproveitar e até... Eu agradeço... Professora, por favor. Desculpe, Leonardo. Eu queria agradecer. Não, eu só queria agradecer e... a vocês e dizer da minha alegria de ver a L de o Alejandro, o Bernardo e você mesmo, Bernardo. Era só isso. Eu me antecipei, desculpa. Imagina, que isso. Não, eu só queria, antes de, né, passar a palavra para o... né, inventar o último comentário de vocês, lembrar os espectadores de que é um ciclo que vai durar o mês todo, né? Teremos na próxima quarta-feira, dia 15, a mesa Ciência e Política, em Florestan Fernandes. Muitas das questões mencionadas aqui certamente vão aparecer lá na próxima mesa com a professora Eliane Veras da Universidade Federal de Pernambuco, né, o professor Silvio de Almeida da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Presbiteriana da Kenze e o professor Lincoln Seco do Departamento de História da USP, né? Então, aproveito para reforçar o convite, né, e passar a palavra com a eventual última mensagem de vocês. Quero agradecer a possibilidade de ter falado, ter ouvido os dois colegas de menos, a grandes especialistas, e agradecer a oportunidade de estar aqui numa homenagem merecidíssima à Florestan Fernandes. Obrigada. Eu também quero agradecer muito a possibilidade de ouvir primeiro os colegas, né, e continuar permanentemente aprendendo com os colegas sobre a obra de Florestan Fernandes. Isso é, talvez, a mais forte expressão da riqueza, né, e o caráter inesgotável da sua reflexão. e dizer que a faculdade fica muito honrada em sediar esse seminário, esse ciclo sobre Florestan, e da minha alegria de ter participado de uma mesa com a Elid, o Alejandro, o Leonardo. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Bom, eu também queria agradecer muito o convite a Bernardo, enfim, a compartilhar com todos vocês, especialmente também com a professora Elid, com a professora Maria Arminda, e eu fiquei também muito emocionado com as falas do filho de Florestan, foi uma experiência maravilhosa para mim, de conhecer coisas que eu conhecia, então, enfim, muito, muito agradecido a todos vocês, e um prazer muito grande de ter a honra de poder dizer alguma coisa sobre esse grande sociólogo brasileiro que foi Florestan Fernandes. Muito obrigado. Obrigado. é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.